Gente, vocês sabem muito bem que eu tô aqui em Portugal, hoje eu tô aqui na cidade Óbidos. E vocês sabem muito bem que eu tô trazendo o que comigo? Cartão Nômade Visa. Pois é, o novo cartão da Nômade e Visa. Você pode pagar por aproximação e também inserindo o cartão com a sua senha. E aqui em Óbidos eu tô fazendo uma comprinha, tô levando aqui um licor de nata, ó que delícia. Maravilha, né? E vou usar Nômade. Vocês vão ver que passa, que é uma beleza. Fácil, 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 tá bom? A Ana Maria Braga já esteve aqui e passou na promisão. A Ana Maria Braga já esteve aqui e o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito. Ainda também esteve e está aqui. Meus amigos, minhas amigas, pra quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, pra quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube. Onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Amo a Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho pra vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão. E você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato pra nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Quanto que deu o valor? Vamos ver? 41. 41 euros, tá bom? Duas garrafas de, olha que coisa linda, ó, de nata, doce, tradicional, que é um licorzinho, né? Pastel de nata verdadeiro aqui de Portugal, tá? Tá sim. Ai, olha que delícia. E eu já sementei, gente, uma delícia, tá? Onde que nós estamos aqui, pessoal, vim aqui também conhecer? Doces e sabores. Doces e sabor. Doces e sabor. Desce uma escadinha. Desce uma escadinha aqui em Óbidos. Estão doces. Ana Maria Braga já esteve aqui, o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito, Renta Renda, também esteve e está aqui. Pessoal, passou direitinho, ó. Tudo certinho. Vida da Nômade. Tá bom, ó? Uma belezinha. Ela vai me dar aqui. Olha, gente, uma beleza, tá? Então, quem não tem esse cartão, aproveita e abra a sua conta. Na Nômade, é muito fácil. Abriu a conta na Nômade, coloca seus dados direitinho, se é aprovado. Se você colocar 1.500 dólares na conta Nômade, já pode solicitar o seu cartão de graça, não paga nada, tá? E aí, ó, você pode viajar tranquilo com o seu cartãozinho. E, ó, spread bom, taxa dólar, tranquilamente. Aqui, converte em euro, tá? Então, ó, Nômade e você participa do Nômade Pass também. E não vai deixar de vir aqui nessa loja maravilhosa. Gostosa, gostosa da dona? A Adélia. Dona Adélia, assim, uma simpatia. Até a Ana Maria Braga veio aqui, né? Sim, senhora. E ela gastou muito, não? Eu nunca gastou. Gastou. Eu gastei pouquinho, 41 anos. Há muitos anos. Muitos anos. Tem que voltar, né? Tem que voltar. Outro dia, estive em Portugal. É, não veio? Não. Mas eu vim. Quando eu vim aqui, eu vou voltar de novo, viu? Tem muitos famosos. É, aí, ó. Tá vendo, ó? E eu também tô aqui, viu? Olha lá. A dona Neide também tá aqui, olha lá. Tá gastando. Sabe o que ela tá esperando? Esperando os pastéis de nata. Pastéis de Belém, que é famoso, né? É de nata. De nata, pastéis de nata. E eu também vou comer um, viu? Pensa, eu não vou? Ó, pessoal. Alta Renda 20 é o cupom pra você ganhar 20 dólares de presente. Alta Renda 20 é o cupom pra você ganhar 20 dólares de presente. Coisa assim que tem aqui em Portugal, que a gente não entende, né? Assim, a cultura deles, né? Porque são coisas que no Brasil não pegaria nem a pau. Parece um comércio artesanal, né? Esse é o último passeio, pessoal. Antes de nós voltarmos pro hotel, tá? Ó. É muito coisinha artesanal. De cor, pastéis de nata, ó, pessoal. De cor, pastéis de nata, ó. 20 euros, caríssimo. 20, ó, 7 euros o licor, ó. 4 euros. 19 euros, ó. Então tá? Ó, a gente vai vendo essas coisas aqui assim. Bem legal, né? Bora. Oi, pessoal. Tô aqui em Óbidos, tá? Então já estamos em Óbidos, pra vocês terem noção. Tem aqui em Óbidos. Eu vou lembrar, então, passei. Vão, desistir manter. Vou espelexir, então. Pode ir aqui pela rua direita aqui na esquerda. E vou estar pela... E o que pode ser uma pessoa que deve ser um certo para a minha casa. Legenda Adriana Zanotto